A gente passa a estudar agora os atos administrativos aqui no âmbito do direito administrativo. Quando a gente começa a estudar o ato administrativo, a gente deve, em um primeiro momento, diferenciar o ato administrativo lato senso do ato administrativo estricto senso. O ato administrativo lato senso é toda a manifestação de vontade no exercício da função administrativa, mediante comandos bilaterais, por exemplo, contratos administrativos, ou unilaterais, por exemplo, decretos, seja ele abstrato ou concreto, para viabilizar a aplicação da lei diante do caso concreto. Em paralelo, o ato administrativo estricto senso é toda a manifestação de vontade no exercício da função administrativa mediante comandos unilaterais e concretos, os pedidos para viabilizar a aplicação da lei. E qual que é a natureza jurídica do ato administrativo? O ato administrativo é, sem dúvida alguma, um ato jurídico, razão pela qual, em um primeiro momento, muitos doutrinadores utilizaram o conceito de ato e fato jurídico lá do direito civil, aqui no âmbito do direito administrativo. Nesse contexto, seria ato jurídico aquele que decorre da manifestação de vontade e gera efeitos jurídicos, ao passo que fato jurídico é aquele que não decorre da manifestação de vontade, embora gere efeito no mundo jurídico. A diferença entre ato e fato jurídico, então, estava na voluntariedade, presente apenas no ato jurídico. O problema desse conceito foi que a doutrina, encabeçada por Celso Antônio Bandeira de Mello, apontou que existem atos administrativos involuntários que geram efeitos jurídicos. Existem atos administrativos praticados por máquinas, por exemplo, o semáforo. Para essa doutrina, então, o que caracteriza o ato administrativo, na verdade, não é a voluntariedade, mas sim o conteúdo prescritivo, que pode ser permitir, obrigar ou proibir. Isso também é chamado de modais deônticos. No mesmo sentido, a doutrina administrativista aponta que, no plano da existência, validade e eficácia, a metáfora da escada pontiana, que é utilizada lá nos negócios jurídicos, ela não pode ser utilizada aqui nos atos administrativos. E por que? Essa metáfora da escada é para trazer a ideia de que, para ser válido, por exemplo, tem que ser necessariamente existente. Para ser eficaz, por sua vez, tem que ser necessariamente existente e válido. Ou seja, para você alcançar um degrau superior, você necessariamente tem que ter passado pelo degrau inferior. Essa ideia, contudo, não se aplica aqui no âmbito dos atos administrativos, uma vez que é possível encontrar atos administrativos existentes, inválidos, porém eficazes. Ou seja, existe autonomia entre os planos e não dependência. Por isso, a ideia da escada pontiana não se aplica bem ao conceito de existência, validade e eficácia nos atos administrativos. E quanto à classificação dos atos administrativos, como é que funciona? Quanto à margem de liberdade, os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários. Atos administrativos vinculados são aqueles que não há margem de liberdade. O agente, então, apenas executa a vontade da lei. Em contraposição, atos administrativos discricionários são aqueles em que existe uma certa margem de liberdade resguardada pela lei ao agente público. Quanto à vontade, os atos administrativos podem ser simples, complexos ou compostos. O ato administrativo simples é aquele que depende da vontade de um único órgão para existir. Esse único órgão pode ser singular ou colegiado, pouco importa. Já o ato administrativo complexo é aquele que depende da vontade de dois órgãos para existir. Essas vontades, elas se fundem, de modo que, enquanto a segunda vontade não surge, o ato também não vai nascer, não vai existir, tá bom? Já ato administrativo composto são os atos formados pela vontade de um órgão, mas sujeito à aprovação de outro órgão ou autoridade. Essa aprovação é condição de execuibilidade do ato, tá bom? Quanto aos destinatários, os atos administrativos podem ser gerais, coletivos ou individuais. Os atos administrativos gerais são atos administrativos com destinatários indetermináveis. Em razão da indeterminação dos destinatários, a publicidade, nesse caso, vai se fazer por meio de publicação no diário oficial, por exemplo, uma edital para concurso público. Já atos administrativos coletivos são atos administrativos destinados a um grupo específico de pessoas. Por fim, os atos administrativos individuais são os atos administrativos voltados a um destinatário certo. Nesse caso, a publicidade se faz por meio da comunicação do destinatário. Quanto à estrutura, os atos administrativos podem ser abstratos ou concretos. Os atos administrativos abstratos também são denominados de atos normativos e possuem aplicação continuada, pois não se esgotam na primeira aplicação. É importante destacar que a competência para expedir ato normativo é indelegável. Em contraposição, os atos administrativos concretos esgotam-se após a primeira aplicação. Quanto ao objeto, os atos administrativos podem ser ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Ato de império é o ato administrativo praticado pela administração em posição de superioridade ou verticalidade. Isso ocorre quando o Estado atua na defesa do interesse público propriamente dito, denominado interesse público primário. Logo, não há ato de império frente ao ato que defende o interesse patrimonial da administração, ou seja, o interesse público secundário. Já o ato de gestão é o ato administrativo praticado pela administração em posição de igualdade ou horizontalidade. Os atos aqui são regidos pelo direito privado. Note que, em verdade, o ato de gestão não é um ato administrativo, mas um ato da administração, uma vez que ele é regido pelo direito privado. E, por fim, ato de expediente é o ato que dá andamento ao processo administrativo. Obrigado. 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 Obrigado.